Olá, eu sou a Thelma e feliz 2021! E bem-vindos ao Projeto Clássicos, que começamos agora com Shakespeare. Mas antes de começar, queria convidá-los a se inscreverem aqui no canal, se vocês ainda não fizeram, e deixar um like nesse vídeo se vocês gostarem. Então, hoje, gente, é Shakespeare. Mas antes de começar, também queria deixar um recado. Todos os vídeos do Projeto Clássicos vão ser aos domingos. Então, no primeiro domingo do mês, a gente começa sempre com o autor daquela obra que a gente vai ler. Um panorama da época em que ele viveu, enfim, curiosidades, textos complementares. E no último domingo, a gente fala da obra propriamente dita. E uma coisa que eu tenho pensado é que talvez eu precise de um vídeo intermediário para a gente ver como é que está indo a leitura, acrescentar mais informações, se for necessário. Enfim, vamos experimentar. Mas é primeiro domingo do mês, autor. Último domingo do mês, o livro. Então, hoje, primeiro domingo do mês do ano, é Shakespeare. Começamos com o pé direito. E ser ou não ser, essa que é a questão. Quem foi Shakespeare e por quê? Depois de mais de 400 anos, a gente continua amando e cada vez, na verdade, amando mais esse autor. Então, eu vou contar um pouquinho do momento em que ele nasceu, porque isso contribuiu muito. E eu estou pensando lá no Henrique VIII, que queria se casar de novo. Ele que já estava casado há um tempo, queria anular esse casamento e casar com a Ana Bolena. Mas, para fazer isso, ele precisou tirar a igreja católica do meio do caminho e abrir a igreja anglicana na Inglaterra. E aí, ele se casa. Esse casamento, para a Ana Bolena, não foi muito legal, porque ela acabou perdendo a cabeça. Mas, ela teve uma filhinha ruivinha, que se tornaria, mais tarde, a Elizabeth I. E aí, surgiria a Era Elizabethana, que foi bastante longa e promoveu um desenvolvimento econômico e cultural imenso à Inglaterra. E isso favoreceu a chegada do Shakespeare. O talento dele a florescer como deveria. E isso também se dá ao Teatro Elizabethano, que é uma junção do que havia no passado. Desde o Teatro Romano, que tinha muito conteúdo, para o Teatro Popular, que tinha muita ação. E o povo, na época, queria ação. Mas, precisava ter esse casamento que o Teatro Elizabethano promoveu. Também com uma estrutura melhor, dois palcos, mais espaço para a plateia. Portas que permitiam, aí, uma certa entrada e saída de cena. Enfim, tudo isso favoreceu a Shakespeare brilhar nesses palcos. Ele que nasceu, em 1564, filho de John e Mary Shakespeare. Ele, John, fazia luvas com pele de cabra. E o Shakespeare foi uma criança muito normal para a sua época. Aqui, eu mostro para vocês o hard book, onde ele foi alfabetizado. Que é o livro de chifre. É essa madeira, que tem um cabo que se assemelha a um chifre. E ali, ele tinha as letras do alfabeto. E um pai nosso, para já ir colocando em prática essas letrinhas. Depois disso, ele vai para o Grammar School. Que é o que a gente tem hoje como ensino médio. E lá, aprendeu latim. E também teve contato com o teatro romano, que vai ser bem importante para ele. Ah, e a gente tem o primeiro gap na história de Shakespeare. Porque ele acaba saindo da Grammar School antes do tempo. Mas ninguém sabe ao certo, talvez para ajudar o pai falido. Enfim, o que se sabe é que em 1582, aos 18 anos, ele se casa com a Anne Hathaway. Ela que já está grávida. Então, vem a primeira filha e depois um casal de gêmeos. E em seguida, a gente vai ter o segundo gap na história. Não se sabe se ele foi ser tutor de crianças. Enfim, a próxima notícia que a gente tem dele vai ser em Londres, em 1592. E aí, acho que é uma opinião minha, na verdade. Uma coisa que eu acho extremamente admirável em Shakespeare é a coragem. A coragem de seguir os seus sonhos. Naquela época, ele provavelmente deveria ser um moveiro como pai dele. Mas ele deixa a família e vai para Londres atrás do sonho de ser ator e escritor de teatro. Uma profissão que não era nada valorizada. Mas ele encara tudo para seguir essa vocação, esse sonho. Isso, para mim, não tem preço. Então, estamos em Londres, né? E por que ele vai se tornar aí tão famoso? Se sabe desse tempo que ele apareceu em Londres, em 1592? Porque um crítico da época já escreveu maus sobre ele. Dizendo que tem um tal de um ator aí que se acha escritor e tal e coisa. Ou seja, Shakespeare já estava em Londres há algum tempo e já faz sucesso. Por isso, a crítica já cai matando. E Shakespeare, ele recriou a vida ali no palco. Como ele fez isso? Explorando o ser humano em toda a sua grandeza. Ele que era fascinado pela humanidade. Que olhava para ela com compaixão. E desenhou assim personagens profundos, densos. Que com o tempo começaram a evoluir, a raciocinar, refletir e evoluir durante a trama. Isso é uma coisa incrível. Um outro ponto importante é que ele coloca conflito em cena. Que é fundamental para uma boa ficção e para a dramaturgia. E ele aplica ação e reação para esses personagens. Ou seja, ele mimetiza a vida nos palcos. Uma outra característica importante é esse talento criativo. Ele consegue criar, fazer com que aquele público visualize toda a cena. Usando imagens cotidianas. Claro, não haviam recursos naquela época, mas ele consegue fazer isso. Um homem que usou a língua também. A língua inglesa ali, há pouco consolidada, como um instrumento dramático importante. E aí eu vou resumir um pouquinho para vocês a história de peças dele. E a evolução de Shakespeare. Porque ele aprendeu muito e dividiu esse aprendizado com a gente. Essa sabedoria. Então começa com um período que eles chamam de aprendizado. Que são as peças históricas. Que é o teatro romano com comédia e tragédia. Esse primeiro momento com uma série de peças. Depois vem um momento que ele fica independente. Ele está mais maduro e entra para o lirismo. E aqui a gente tem a megera domada. Sonho de uma noite de verão que é uma original dele. Coisa rara. E roubei a Julieta. É um exemplo de aproveitar outras histórias já existentes. Ele fez isso com a maioria das peças. Ele pegou um poema. Arthur Brooke. Que era super moralista. Tipo, olha o que acontece. Quando você desobedece pai e mãe. E vai se confessar com o padre. Dá tudo errado e vocês morrem no final. Ele transformou na maior história de amor de todos os tempos. E é claro, vítimas da intolerância de suas famílias. Olha como muda completamente. Em seguida, ele começa a dar mais foco ao homem e ao governo. Com as peças históricas. E aí sim, ele chega num momento muito importante. Das comédias de ouro e sombrias. E das tragédias. Elas se intercalam ali. Nessas comédias, a gente vai ver muito barulho por nada. Que eu adoro. E nas tragédias, a gente tem sete delas. Mas as quatro grandes são as que têm mais destaque. Eu começo por Hamlet. Hamlet, que foi o grande sucesso. É a mais famosa. Mas o Telo, Macbeth e Ray Lear também têm a sua importância. Tanto é que leremos aqui no nosso projeto Macbeth. Preparem-se para ele. Enfim, ele vai para a parte romântica. Escrevendo mais algumas peças. Dentre elas, a tempestade. Que eu fiquei encantada só de ler a respeito. E aí ele se aposenta. Aposenta. Mas ainda. Que deu sequência ao trabalho dele. É o Fletcher, se não me engano. Vai atrás dele. E na cidadezinha do interior que ele nasceu. Que ele volta para a família dele. Ele nunca abandonou a família dele. Mas vai lá na sua aposentadoria. E ainda escreve duas peças com o Fletcher. E aí, Macbeth, gente. Essa é a nossa peça. Um anti-herói que se vê aí dividido. Ele que começa como um herói cheio de virtudes nas suas conquistas, nas suas batalhas. Mas ele vai ser dominado pela ambição. Então, o mal existe dentro dele. Essa luta contra o mal que a gente encontra nas tragédias é bem intensa em Macbeth. Que é baseada em crônicas da Inglaterra e da Escócia. Mas ele dá uma nova roupagem. Cria imagens cotidianas. É Shakespeare, né? É isso. E aqui eu vou mostrar para vocês, então, uma síntese dessas características. Esse homem fascinado pela humanidade. Compassivo. Gentil. Que consegue transitar muito bem nessa corte elisabetana e no sucessor dela. Que não é moralista. Mas que sabe aplicar muito bem ação e reação nos conflitos que ele discute no palco. E o resto, gente, é silêncio. Então, é isso. Aqui, todas essas informações eu consegui com vídeos na internet da Bárbara Eleodora. Grande especialista brasileira em Shakespeare. A tradutora do livro que eu vou ler. Ela também foi a maior tradutora. Crítica de teatro. Que já nos deixou. Mas deixa um legado aí de vídeos que vocês encontram. É só colocar o nome dela no YouTube. Mas eu li o livro dela. Por que ler Shakespeare? E eu acho que eu consegui aqui dar um panorama pra vocês do porquê que a gente tem que mergulhar nesse universo fantástico de Shakespeare. Então, é isso. Provavelmente, então, eu vou acrescentar nesse ano mais um vídeo intermediário. Porque Shakespeare é tão rico. A gente precisa de mais um pouco de contato com ele. E hoje, a gente começa a ler Macbeth juntos. E no final do mês, no último domingo, a gente discute a obra por completo. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Feliz ano novo. E a gente se vê no próximo vídeo.